Boa noite, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Sorriso, internautas. Declaro aberta a 11ª reunião ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 7ª Legislatura do Poder Legislativo de Valdo Sol a realizar-se nessa data, dia 25 de março de 2019, aqui na Câmara de Vereadores. Na verificação do quórum, registre que todos os vereadores estão presentes. Dando seguimento, passo para discussão e votação da ata da 10ª reunião ordinária realizada no dia 18 de março de 2019. Em discussão, em votação, quem for favorável permaneça na posição que está e quem for contrário, levante-se. Aprovada por todos os vereadores. Neste momento, passo para o expediente em que consta. A. Ofício nº 85 de 2019. Autoria, Executivo Municipal. Assunto. Encaminha o projeto de lei nº 27 de 2019. Vale do Sol, 18 de março de 2019. Excelentíssimo Sr. Presidente, ao tempo em que cordialmente o cumprimento, venho através do presente encaminhar o projeto de lei nº 27 de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar um psicólogo em caráter temporário de excepcional interesse público. Sendo que apresenta para o momento, subscrevo-me atenciosamente. Mike Levando Aureano Silva, Prefeito Municipal de Vale do Sol. B. Ofício nº 28 de 2019. Autoria, Mesa Diretora. Assunto. Encaminha o projeto de lei substitutivo ao projeto de lei nº 04L de 2019. Vale do Sol, 18 de março de 2019. Senhores vereadores, o Presidente tem a finalidade de encaminhar substitutivo ao projeto de lei nº 04L de 2019, que reajusta a remuneração dos servidores públicos do Legislativo, conforme anexo. Atenciosamente, Astor Luiz Eger, Presidente, e Leonir Scherer, Primeiro Secretário. C. Pedido de Providência 01 de 2019. Autoria, Vereadora Lisandra Andréa Flech. Assunto. Solicita que seja instalada uma placa de estacionamento exclusivo para ônibus, próximo ao portão da Escola Estadual de Ensino Médio Guilherme Fischer, e que seja construída a calçada na Rua Henrique Caden, ao lado do Super Oba-Oba, conforme prevê o artigo 57 do Código de Obras do Município de Vale do Sol. Vale do Sol, 21 de março de 2019. Assunto. Pedido de Providência nº 1. Por meio deste, a Vereadora que se subscreve, vem com fundamento no artigo 219 do Regimento Interno, solicitar que, após os termos regimentais desta Casa, seja encaminhada ao Prefeito Municipal de Vale do Sol, o presente pedido de providência. Solicito que sejam tomadas as devidas providências para a instalação de uma placa de estacionamento exclusivo para ônibus na rua Dr. Luiz Jacobos, próximo ao portão da Escola Estadual de Ensino Médio Guilherme Fischer, ao lado da empresa Auto Viação Vale do Sol, considerando que há dificuldades no embarque e desembarque dos alunos. Da mesma forma, solicito que sejam tomadas as devidas providências para que seja construída a calçada na rua Henrique Caden, ao lado do Super Oba-Oba, conforme prevê o artigo 57 do Código de Obos do Município de Vale do Sol, lei complementar nº 4, de 30 de 5 de 2001, e considerando que elas são necessárias para o deslocamento dos cidadãos com mais segurança. Atenciosamente, visando a Andréa Flech, vereadora do PP. Manifestação da Comissão de Constituição e Bem-Estar Social, onde deverá ser informado o trabalho da comissão e o nome dos vereadores presentes e ausentes se estiverem. Até 10 minutos. Irá se manifestar a vereadora Gertrudes Metschel. Saúde a todos e, como presidente substituta da Comissão de Constituição e Bem-Estar Social, venho informar os integrantes dessa comissão, que se reuniram durante a semana passada para concluir o parecer do projeto de lei nº 23 e 19, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar um fisioterapeuta, um assistente social e um educador físico em caráter temporário e excepcional e de excepcional interesse público, bem como o projeto de lei nº 24 e 19. Estes projetos encontram-se na ordem do dia e vão para votação nesta noite. Além de mim, a pessoa, estavam presentes os vereadores Sidimar Martim, Rejane Carnop e José Eloíris Padilha. Muito obrigada. Manifestação da Comissão de Orçamentos, Finanças, Infraestrutura Urbana e Agricultura. Até 10 minutos. Onde deverá ser informado o trabalho da comissão e o nome dos vereadores presentes e ausentes se estiveram. Irá se manifestar a vereadora Alisandra Flecha. Boa noite. Saúdo a todos. E como representante da Comissão de Orçamento, Finanças, Infraestrutura Urbana e Agrícola, venho informar que os integrantes desta comissão se reuniram durante a semana passada para concluir o parecer do projeto de lei número 24e-19, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar quatro agentes comunitários de saúde em caráter temporário de excepcional interesse público, além do projeto de lei número 23e-19. Estes projetos encontram-se na ordem do dia e vão para votação nesta noite. Além da minha pessoa, estavam presentes os vereadores Leonir Scherer, Henrique Becker e Luiz Carlos Grade. Muito obrigada. Também se fazem presentes nesta noite, Jornal Serrano. Passo agora para a pauta em que consta. A. Projeto de lei número 22e-2019. Autoria. Executivo Municipal. Emenda. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar um farmacêutico em caráter temporário e excepcional interesse público. Tramitação. Terceira reunião. B. Projeto de lei número 26e-2019. Autoria. Executivo Municipal. Emenda. Autoriza a doação de equipamentos e materiais da comunidade evangélica de confissão literana em alto castelhano e da outras providências. Tramitação. Segunda reunião. C. Projeto de lei número 27 de 2019. Autoria. Executivo Municipal. Emenda. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar um psicólogo em caráter temporário e excepcional interesse público. Tramitação. Primeira reunião. D. Projeto de lei substitutivo número 04L de 2019. Autoria. Mesa diretora. Emenda. Reajusta a remuneração dos servidores públicos do Poder Legislativo. Tramitação. Primeira reunião. Em discussão. Não houve inscritos. Como não há inscritos para o espaço da Tribuna Popular, passo para o grande expediente. Poderá se manifestar o vereador Luiz Carlos Gráder, do PT, por até 10 minutos. Boa noite. Eu cumprimentar o senhor presidente, o senhor presidente, o senhor Anderlei Ayrton Martim, os colegas, demais colegas vereadores, o Jornal do Serrano, que nos assiste via internet, a rádio Sorriso e a comunidade em geral. Eu venho a esse grande expediente para agradecer ao secretário de obras pelo nome da comunidade de Alto Boa Vista, pelo trabalho que foi feito a semana anterior, patrulhamento, cascalhamento, limpeza das sarjetas, bueiros. Então, em nome do seu acérlio, Medina, Martim, Gilson Palud e os demais, pelo trabalho que foi desenvolvido, muito bem enroçada a limpeza. Então, que era um serviço que estava se pedindo há muitos anos, que fazia mais de quatro anos que não era feito um trabalho parecido com esse que foi feito. Então, em nome deles, eu venho agradecer. E venho comunicar à comunidade de Vale do Sol, que estive reunido com o secretário, referente à iluminação pública. Está chegando o material essa semana, que estava em falta, então vai ser começar a atender esses corredores. Por exemplo, o corredor Alírio do Zemenigirno, o corredor Cipriano, o corredor Ledur, o corredor da Prainha. É demais, todos que estão aí, que têm pendências, que estão com problemas, Campos do Vale. Então, que fique tranquilo. Demorou, através das licitações, início de ano. Mas o secretário nos garantiu que o desenvolvimento desse trabalho agora vai ser prioritário. E pode aguardar que vai ser feito esse trabalho. E o mais, o patrulhamento está prometido também, o corredor Ledur, o corredor da Miquita também, que vai se deslocar amanhã, patrul, uma ou duas, para fazer esse arrastão, esse trabalho lá, com a roçada e a limpeza de bueiros e sarjetas. Então, que a comunidade tenha um pouquinho de paciência, porque choveu bastante, mas, na medida do possível, o secretário nos garantiu que vai ter atenção especial nessas prioridades aí. Por hoje, era isso. Eu agradeço o espaço, senhor presidente, e tenha uma boa noite a todos. Passo a palavra para o vereador Márcio Brinkmann, por até 10 minutos. Saudação, presidente Vande, colegas vereadores, comunidade aqui presente, nosso amigo Johnny, Jornal Serano, sua esposa, assessoria da nossa casa, ouvintes da rádio Soriso, pessoas que nos assistem pela internet. Uma boa noite a todos. Não posso também deixar de saudar em especial os nossos suplentes, que assumiram aí, durante esse mês. E, de uma forma especial, mais os nossos dois suplentes da região Serana, que a Elisanda vai ficar afetiva, e o Izi, que também está quase se despedindo, né, Izi? E fico muito feliz que são mais duas forças que nós temos para a região Serana, pela primeira vez que eu me lembro, desde que eu sou vereador, temos tanta representação aqui nessa casa, como nesta vez agora, neste mandato. A gente sempre trabalhando em luta pelo município, né, mas a gente também sempre olha bastante para a nossa localidade. Assim como cada vereador faz pela sua também, a gente trabalha bastante pela região Serana, que com certeza não é fácil, um sozinho não consegue, dois também já ajudam bastante, e quanto mais força tem na localidade, melhor é. Então a gente trabalha junto para conseguir melhorias para o nosso município e também bastante para a nossa região Serana. Sobre esse mês de férias que eu estive aí, a gente fala férias, mas sempre tem pedidos, né, a gente está sempre também à disposição para atender o pessoal na hora que a gente é cobrado. E teve vários pedidos, o César estava aí há pouco tempo, nosso secretário de obras, sempre passava para ele, ou até mesmo para o prefeito. E também sobre a questão da água da linha Silva, por ICO também, né, sempre cobrando a questão da água, porque até agora mesmo essa água ainda não funcionou direito na linha Silva, já é um pedido que eu venho há anos sobre essa lei de água, e na verdade até agora ainda não está funcionando direito, né. Tem duas ligações lá na propriedade minha lá, e até agora, na verdade, uma ligação está sendo usada e deu para usar muito pouca água, né, mas já passei por ICO hoje novamente para dar uma olhada lá para ver o que está havendo. Já foi feito alguma coisa lá alguns dias atrás, mas ainda não foi resolvido. E ele também me informou, até pode falar na tribuna também depois, sobre a questão da licitação dos materiais, né, que também estão sendo comprados para fazer essas outras areias de água, e também no Olo Castelhano, tem uns pedidos pessoal ali, e em Evaldebaixo também tem um pequeno aumento de uma areia ali para ser feita nos próximos dias na hora que vier o material. Sobre um quebra-mola no Alto Trombudo e outros na Vila Ibaldo Michel. Eu venho cobrando desde o primeiro dia desse governo aqui, um em frente ao posto Anitta, no Alto Trombudo, e um na frente da próxima escola Vila Ibaldo Michel. Na escola Vila Ibaldo Michel até aconteceu uma vez um acidente, o rapaz que trabalha comigo lá atropelou uma criança lá, e sempre tem muitos alunos ali, sempre tem o fluxo ali, e esse também já está por ser terminado, as placas foram colocadas lá, e no Alto Trombudo ali até fizeram um quebra-mola ali, meio improvisado ali, até deu um pouco de polêmica, no Face e no WhatsApp, esse quebra-mola que aconteceu ali foi, o meu sogro raspou uma terra da garagem lá, e tinha cascalho misturado, e daí largaram na frente ali, e por fim virou um quebra-mola. E como a gente já vinha pedindo a tempo um quebra-mola aqui, desde o primeiro dia desse mandato aqui, cobrei o Beno, sempre me prometendo de botar e botar, e por fim ficou um quebra-mola ali meio esquisito ali, bastante gente reclamou, e daí foi colocado as placas ali, e por fim foram raspadas ali, porque não era o lugar certo, o lugar certo é um pouquinho mais para cima, perto na paradinha de ônibus ali, porque tem bastante gente idosa que vem ali no posto, e na hora que sai ali, vai no comércio comprar alguma bebida ali, um salgadinho, uma coisa ou outra, tem que atravessar a estrada, e o pessoal vem com bastante velocidade para descer o cerro. Então esse aí também vai ser efeito ali, no lugar certo dessa vez, e dentro dos próximos dias. Sobre cascalhamento também, o colega Eliseu está mais por dentro que eu, a questão da linha Plumos ali, foi iniciado já, a retirada novamente de material ali, que também está bastante precário nessa estrada, na região serana, tem pontos ali que não tem o que fazer, precisa de material mesmo, não tem pedra branca, não adianta ficar patrolando, tem que botar material. Sobre roçadas também, vi hoje a roçadeira voltando na região serana, coisa que eu sempre cobro, desde todos os mandatos que foi, a questão da roçadeira subir a região serana e descer de novo. Praticamente é todo ano, quando tem perto da coleta das uvas, sobe a roçadeira lá, faz aquela entrada ali, e volta para baixo de novo. Já que a máquina está na localidade, tem que terminar, pelo menos uma quantidade grande. Isso aí não é desse mandato, é do mandato passado, do primeiro mandato que eu estou, e novamente foi feito isso aí, foi feito lá das uvas lá, e foi deixado as outras estradas, porque tinha muito pedido já ali para a linha Silva, tem locais ali que está bastante fechado, por causa das Kombi que puxa o colegial, mas então agora subiu novamente lá, espero então que seja executado todo o serviço. Sobre a iluminação pública também, viu o colega falando ali também, que está por vir então, felicitado essas fluorescentes aí, porque é precário mesmo, tem muita florescente queimada, não sei se vem se colocar tudo, só esse pessoal que está ali hoje colocando, porque tem que ter mais uma equipe para colocar, o município é muito grande, e a gente sabe que eles não atendem só a iluminação pública, tem muita coisa para atender, é os postos de saúde, é posto artesiano, é tudo aquele, aquela é um, dois ali da iluminação que fazem. Então, são isso aí, são os pedidos que eu fiz já, tem mais algumas coisas que eu já fiz direto para o prefeito hoje, e a gente está sempre trabalhando aí para melhorar nosso município, e também nossa região serena. Então, até o momento será isso, agradeço o espaço. Peço para o secretário Márcio assumir os trabalhos, para que eu possa me manifestar. Assumindo os trabalhos, passo a palavra para o vereador e presidente Wanderley Martim, da bancada Progressista. Boa noite, colegas vereadores, é um prazer estar de volta a essa tribuna, sociedade que aqui se encontra, Jornal Serrano novamente. O vereador Márcio já colocou a respeito dos suplentes, e eu sou favorável para que os suplentes possam assumir o maior número possível, porque são de áreas diferentes do que a gente, então, novas ideias, outros pensamentos, então, mais vereadores assumindo, maior é o atendimento à comunidade, em lugares mais diversos, digo assim. O vereador Márcio colocou a respeito da iluminação, assim como outros colegas também já colocaram, o vereador Leco, entendeu? A gente sai de férias, a gente tenta levar na flauta, a gente diz assim, o pessoal, a comunidade faz um pedido, estou de férias, mas a gente leva brincando, mesmo de férias, as pessoas pedem, a gente liga para o secretário, tenta resolver os problemas, a gente tira férias no modo de dizer, o telefone não para, e nem precisa mesmo, mas os pedidos continuam, sinceramente, esse ano agora, de 2019, aconteceu uma coisa, acredito eu, que não seja correta, muitos funcionários públicos em férias no mesmo período, quatro operadores de máquina, três ou quatro de férias de vez, não, eu acho que as pessoas também têm que se programar, entendeu? Se você tem uma empresa com dez funcionários, nove não vão tirar férias no mesmo tempo, está errado, então, se programem, digo eu, muito mais fácil para o secretário, quatro operadores tiram férias um, então, máximo dois, não três, quatro, e aconteceu isso em vários setores, não sou favorável a isso, então, por isso que tem muita demanda de serviço, e quando as pessoas às vezes voltam do serviço, o tempo não ajuda, então, o serviço vai ficando, vai atrasando cada vez mais. Mas também temos notícias boas, eu acredito até que nós estamos, fim de março, já deveria ter começado há um mês atrás, mas a gente sabe que não é que nem na casa da gente, a gente levanta com uma ideia, eu tenho dinheiro no bolso, vou fazer um galpão, vou fazer isso ou aquilo? Existem os trâmites, licitação, certo? Então, eu me refiro à entrega de material e horas macros, então, o nosso prefeito foi licitado, então, ora, quatrocentas cargas de material, cascalho, cargas de truque, certo? E mil horas macros, máquinas, então, provavelmente, certamente, vamos dizer assim, certamente, essa semana, começaram a ser entregues, tanto as horas macros, serão feitas, como quanto ao cascalho, a grande parte da região baixa aqui, certo? Então, eu sempre digo, quem assumir de prefeito no nosso município, e quiser atender 90%, digamos, só 90% da população, que dê cascalho, forneça cascalho, e ora as máquinas ao nosso produtor, ele só quer condições de trabalhar, e olha, vejam bem, isso é difícil de acontecer, então, inclusive, digo aqui, em público, não assumo nada sozinho, não designo nada sozinho, mas, conversaremos com os nossos, colegas vereadores, para que alguns repasses da Câmara de Vereadores, que é enxuta, sejam repassados ao Executivo, para tantas horas macros, ou compra de material de cascalho. Muitas vezes isso acontece, nos anos anteriores, Márcio, quando o vereador Márcio era presidente, ou o vereador César era presidente, também já foi repassado, mas temos que repassar esses valores, para a Prefeitura, para que possa atender, quanto antes o nosso povo, que o produtor aqui, não é, essa safra vai ser diferente, não, todo ano acontece a mesma coisa, podem, quem não planta, ninguém é obrigado a plantar, mas quem não planta, no nosso município, mas pode olhar, de outubro em diante, ninguém pede mais serviço, na região baixa aqui, por quê? O pessoal, baixa cabeça, trabalha, colhe fumo, fumo e outros produtos, entendeu? Então, ele não consegue mais entrar na sua lavoura, ajeitar o seu caminho, tem que ser, na região baixa, fevereiro, abril, e na região alta, acredito eu, até setembro, máximo também, porque daí, depois que começar a plantar, ninguém entra mais na lavoura, então, quanto mais valores, e quanto antes nós conseguimos repassar esses valores, para que o prefeito, o secretário, possa atender os produtores, melhor. Se nós quisermos sair fim de semana com a cabeça erguida, a população nos agradecendo pelo material, eu sempre digo, às vezes, muitas vezes, até brincando, quando começar a fornecer, quando tiver material de cascalho, e horas máquinas sobrando, quando encostar um caminhão um dia no pátio, no colônia, não, não quero mais, está tudo bom, aí nós seremos felizes, e não é muito. só que tem que se programar, e tem que fazer acontecer isso, porque o nosso comércio, não desmerecendo ele, mas quem gera riqueza, são os nossos produtores, e o comércio tem outras necessidades, talvez mais fáceis de serem atendidas, do que cascalho, que é uma coisa rara no nosso município, rara não, pelas licenças, e a região serrana, pode até me questionar, Pereadorice, Alessandra, Pereador Márcio, entendeu, o Rico, também mais da região serrana, entendeu, os caminhões da prefeitura, eles têm que atender, porque na serra tem material, então, se terceirizarmos a região baixa, a prefeitura, no mínimo, o secretário César já foi embora, no mínimo, tem que atender muito bem a região serrana, com o próprio caminhão, maquinário, porque cascalho tem lá em cima, entendeu, então material isso tem, não é o problema da região baixa, a região baixa, muitas vezes não tem material, a região serrana tem, então, vamos botar o nosso funcionarismo público, a trabalhar, para que atenda bem, essa região serrana também, localidade de três barulhos, também precisa de roçada, e outra coisa, que eu fiquei faceiro agora, uma coisa, que talvez, eu não veja acontecer mais, quando você faz campanha, para um deputado, ano passado teve, certo, quando você faz campanha, para um deputado, ele não se elege, o que tu prometeu, para a comunidade, na campanha dele, esquece, normalmente, se o cara não se elege, abandona tudo, um fato contraditório, não se elegeu, não é um santo, todo mundo tem falhas, deputado José Otávio Germano, não se elegeu, mesmo assim, cumpriu com a promessa, aos vereadores, que aqui, ou também, ajudaram a fazer campanha, vereador Márcio, vereador Liseu, o César, entendeu, fomos contemplados, com a emenda liberada, para este ano ainda, 300 mil reais, para melhorias, nas estradas, talvez asfalto, ou alguma outra, nesse sentido, certo, então, não estou adulando ele, mas é uma coisa difícil, acontecer, vocês vão ver, nessa jornada política, de vocês ainda, que é difícil, acontecer, quando o cara perde, ele atira os papéis, estou fora, o que deu até ali, deu, certo, um prazer estar de volta, a essa, a Câmara, mesmo as férias, tendo sido ótimas, um bom retorno, a todos vocês, colegas. devolvo os trabalhos, do presidente Wanderlei, Encerrado esse espaço, sigo para a hora do dia, em que consta, a, projeto de lei, número 23, 2019, autoria, executivo municipal, emenda, autoriza o poder executivo municipal, a contratar, um fisioterapeuta, um assistente social, e um educador físico, em caráter temporário, e decepcional, interesse público, tramitação, terceira reunião, está inscrito, a vereadora Gertudes, Métior. Saudação, em primeiro lugar, ao nosso presidente da Câmara, que retornou das férias, senhor Wanderlei Martim, em nome dele, saúdos nobres, colegas vereadores, e a comunidade aqui presente, também aos meios de comunicação, e a assessoria desta casa. Venho a esta tribuna, para falar sobre o projeto de lei, número 024 e 19, que busca autorização, para a contratação temporal, e excepcional interesse público, de quatro agentes comunitários de saúde, em função da continuidade, de adesão, do município, aos programas de agentes comunitários, de saúde, PACS. As contratações serão, para atender demanda, do ESF, Verdes Vales, nas micro áreas, 9, 13, 14, e, ESF, Faxinal de Dentro, na micro área 2, até que seja realizado, um novo concurso público, que possibilite, a habilitação, de candidatos, nas respectivas micro áreas. Desnecessário afirmar, não fosse, questão de fundo, que o programa desenvolvido, tenha apresentado, resultados amplamente, satisfatórios, e vantajosos. Destaca-se, ainda que tenha encontrado, uma ótima receptividade, apoio, e colaboração, da população beneficiada. É por estas justificativas, justificadas razões, que esperamos, que os nobres colegas, da casa, aprovem o projeto. Pelos comentários, realizados, com o meio público, do nosso município, se vê da importância, dos agentes, de saúde. Pela explicação, que eles vêm, para as residências locais, para fazer. Então, meu, muito obrigada, por enquanto. Atenção, senhores vereadores, neste momento, passo para o processo de votação. Em votação, o projeto de lei, número 23, 2019, Autoria, Executivo Municipal, em meta, autoriza o Poder Executivo Municipal, a contratar, um fisioterapeuta, um assistente social, e um educador físico, em caráter temporário, e de excepcional, interesse público. Quem for favorável, permanece sentado, e quem for contrário, levante-se. Aprovado por todos os vereadores. Em votação, o projeto de lei, número 24, de 2019, Autoria, Executivo Municipal, em meta, autoriza o Poder Executivo Municipal, a contratar, quatro agentes, comunitários de saúde, em caráter temporário, e de excepcional, interesse público. Quem for favorável, permanece sentado, e quem for contrário, levante-se. Aprovada por todos os vereadores. Dando seguimento, passo para as comunicações, no máximo, quatro inscritos, e cada vereador, poderá usar, no máximo, dez minutos, sendo permitida a parte, assunto, livre escolha. Está inscrita a vereadora, Rejane Carnop, por até dez minutos. Saudar o presidente, que retornou hoje, saudar os colegas vereadores, o Jornal Serrano, internautas, assessoria da casa, e os demais presentes. Boa noite. Quero agradecer ao Vanderlei pelas férias, assumido nas férias deles, e agora vou assumir mais um mês nas férias do Astor, desejar-lhe umas boas férias. Estive reunida com o prefeito, o senhor Michael Silva, juntamente com a senhora Eliana, que representou os pais daquela localidade, a tratar assuntos referentes ao transporte escolar, do fascinal de dentro. Referente à autoviação, fazer o transporte dos alunos naquela localidade. O pessoal questiona por que a autoviação. Porque não tem outra empresa, então, não dispensa licitação. E por que a Vale do Sol, novamente, por que o escolar fazia o transporte desses alunos, o Estado mandava o dinheiro, então, e como não tinha como comprovar, o Estado recolhia de novo esses valores. Então, foi contratada a empresa Vale do Sol, e daí tem como comprovar que foi feito o transporte desses alunos. Por isso, então, a autoviação Vale do Sol. Fiz o pedido também para o secretário de obras, César, que sejam também trocadas as florescentes na linha Miquita, que já foi pedido também por outros vereadores, pelo colega Leco. roçadas também na linha Miquita. A patrola já foi falada que amanhã já vai para lá, né, seu César. Também pedi para o secretário que seja colocada uma lixeira na entrada do trevo, porque tem muito lixo acumulado ali. e fica feia bem na entrada do nosso município ali, aquele lixo, às vezes está tão bonito ali o trevo, com flores, chega ali, dá um baque àquele lixo ali naquela parada. O secretário disse que ia tomar providências para que seja colocada numa lixeira. Semana passada participamos também eu, a vereadora Gertrudes, a Lisandra, o Cedimar e o Astor na largada do nono grito de alerta, que será no dia 15 de maio no Parque da Octobre. Também entendo que essa reforma da Previdência proposta pelo governo é um verdadeiro afronto e uma grande discriminação das mulheres trabalhadoras rurais que ao longo de suas vidas cumprem uma dupla jornada de trabalho, em casa e na lavoura, na roça. Numa atividade insalubre, sem férias, décimo terceiro, enfim, 365 dias do ano na produção de alimentos. Se aprovada, a mulher rural que hoje se aposenta aos 55 anos de idade passará para os 60. Então, peço a todos para se mobilizar então para o dia 15 de maio no Parque da Octobre. Muito obrigada. Também temos a presença esta noite do vereador em férias, está com muita saudade pelo jeito da Leonir Scherer. Está inscrito também a vereadora Lisandra Flecha por até 10 minutos. Reiterando, saudações, saúdo o presidente Vanderlei Martim, em nome dele e os demais colegas, vereadores, os colegas que estão retornando de férias, Márcio Brinkmann, Jornal Serrano, os nossos telespectadores e pessoas aqui presentes. Quero falar um pouquinho sobre a solicitação para tomar providências para a instalação de placa de estacionamento próximo à escola Guilherme Fischer na rua Luiz Jacobos. No local já possui faixa amarela e já tinha placas de estacionamento somente para ônibus, só que foram retiradas e para facilitar o embarque e desembarque dos alunos é necessário que tenha novamente essas placas sinalizando que é somente estacionamento para ônibus. até porque sendo sinalizados os carros não vão estacionar mais ali e de qualquer forma a brigada vai poder fazer o seu trabalho se for necessário. Então solicito ao executivo a agilidade na execução dessas placas de estacionamento permitindo somente que os ônibus estacionem ali não permitindo mais que os carros estacionem como já era há algum tempo atrás. Da mesma forma também solicito que seja tomada as providências para que seja construída a calçada na rua Henrique Cadem ao lado do Super Oba Oba que era antiga CRT. A calçada ali está muito ruim com muitos buracos e já ocasionou alguns acidentes entre pedestres pelos buracos que tem lá e pelo desnível da calçada. Então assim prevê no artigo 57 do Código de Obras do Município de Vale do Sol Lei Complementar número 4 de 30 de maio de 2000. Então considerando a necessidade dessa obra para evitar acidentes por quem transita por este local sendo que já aconteceu alguns acidentes então e evitar contratempos priorizando pela segurança da nossa população eu peço providência também ao executivo que vai encaminhar para o proprietário possivelmente para que ele faça a correção desta calçada porque conforme prevê a lei cada proprietário é responsável pela sua calçada em frente do seu terreno da sua morada então agradeço desde já pela atenção e uma boa semana a todos boa noite está inscrito também o vereador José Padilha por até 10 minutos meu boa noite os colegas vereador presidente da mesa companheiros que estão nos assistindo jornal serrano eu participei já o ano passado um mês né e agora retornei a terceira reunião hoje né e vou dizer para a população do Valo do Solo que a gente está se esforçando com os colegas vereadores para o que podemos fazer para melhorar a nossa comunidade a nossa região serrana já comentei com o secretário de obra que a nossa região serrana é uma região muito retirada e tem muito problema com o negócio de chuvarada entope canos estragas e até estou lutando com nossos colegas para ver se conseguimos um arreto para a região serrana do alto castelhano para cima que na época do verão nós dependemos muito de um arreto lá em cima para o pessoal tem que fazer um fóssil de banheiro qualquer coisa então essa máquina fica mais perto não precisa deslocar daqui do vale lá para cima e a gente tem uma reunião ainda para segunda feira a gente está junto aí e esperamos que o pessoal os nossos colegas velhadores que se esforce um pouquinho a mais que mesmo que o secretário de obra está por dentro do serviço mas o velhador também tem um compromisso que o eleitor ele chega na urna destaca o seu voto e não custa muito o velhador que está diário 12 meses por ano dá uma passada na região ver o que está faltando porque eu se eu chegasse nesse pedaço eu ia dizer para vocês população que eu faria isso e no mais muito obrigado passo para as explicações pessoais no máximo 5 inscritos e cada velhador pode usar no máximo 5 minutos sem a parte não houve inscritos nada mais a tratar declaro encerrada a presente sessão e informo que a próxima reunião ordinária será realizada no dia 1º de abril de 2019 a partir das 8 horas aqui na Câmara de Vereadores tenham todos uma ótima semana e aí tchau 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 tchau